Olá amigo apaixonado de fotografia, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem. Eu sou o Frank Amargo e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a nova câmera que está para sair da Canon, a Mirrorless EOS R5. Ela promete realmente bons recursos e vira a altura das tradições de todas as câmeras fantásticas que já foram construídas pela Canon. Isso mesmo. Nos últimos anos a Canon ficou devendo para os seus usuários, sempre correndo atrás da concorrência, não oferecendo o que ela tinha de melhor. Mas parece que as coisas estão mudando, o jogo está mudando. Ela sentiu o baque da diminuição das vendas e da concorrência acirrada e agora ela vem com força total. Então nós vamos falar sobre essa câmera, mostrar para vocês inclusive imagens que já saíram dessa câmera que foram divulgadas pela Canon. Vamos lá? Vamos lá. Olha aí pessoal, as primeiras imagens da EOS R5. Alguns comandos foram alterados nesse corpo aí, que já tem um engate aí, uma empunhadura fantástica e promete realmente vir uma câmera aí com a mais alta qualidade de Canon. Um sensor novo, um sensor que foi completamente desenvolvido nos últimos anos pelos engenheiros da Canon e também alguns outros recursos importantes. Então essa é a imagem aí que nós estamos vendo da próxima câmera que está para sair, gente. E não vai demorar muito não. De agora até uns dois meses para frente aí, essa câmera deve ser lançada. É a expectativa de todo mundo aí e com ótimos recursos que a gente vai abordar daqui para frente. Vamos lá. Olha aí pessoal, saiu um comunicado oficial de que essa câmera está sendo desenvolvida e será lançada em breve. A expectativa é que aconteça até o final de abril. E a câmera realmente promete, como já falamos antes aí. Foi feito comunicado nos Estados Unidos, pela Canon nos Estados Unidos, dizendo que está sendo desenvolvido a nova câmera EOS R5 e também uma nova lente 100-500mm. Muita gente esperava essa lente para fotografar passarinho, para fotografar esporte. ela será 4.5, 7.1, de 100 a 500mm. Além disso, está desenvolvendo também dois teleconverter, 1.4 e 2X, duas vezes. Bacana, hein gente? Essa câmera promete bastante. O que ela tem de especial, Fran? Vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, a Canon disse que o novo sensor foi desenvolvido e que graças a esse sensor é possível capturar imagens mais rápidas. Então, ela oferece 20 quadros por segundo em sistema silencioso, que você não vai usar o disparador mecânico, né? Vai usar o disparador digital e 12 fotos por segundo no disparador mecânico. Ela terá estabilização de corpo que vai trabalhar junto com a lente. Coisas que a Sony e a Nikon não fazem, por exemplo. A câmera terá também gravação de vídeo em 8K, gente. 8K. Fantástico! E o que a gente pode perceber, né? A Canon se vai oferecer uma câmera como essa R5, com gravação de vídeo em 8K, com 20 frames por segundo no disparo eletrônico e 12 fotos por segundo no disparo mecânico, significa que o seu processador é muito poderoso. E a Canon mostra que está dando um passo na frente no processamento das imagens, aquilo que a gente sempre fala aí, a questão dos celulares. Que os celulares estão fazendo muito melhor serviço aí de software dentro do celular para transformar as imagens do que as câmeras fotográficas. São os primeiros passos da Canon para realmente solidificar aí o segmento de mirrorless de forma brilhante. Eu venho dizendo há algum tempo que a Canon estava devendo, e estava devendo realmente, tá? A Canon realmente devia porque estava oferecendo produtos muito aquém do que a concorrência, sendo que ela é, ainda é, a líder de mercado. Então a tecnologia que ela estava passando para as suas câmeras era muito antiquada, mas agora realmente promete mudar completamente o jogo aí. Outro recurso interessante, que ela terá GPS já interno, ela terá também o Wi-Fi que vai subir a imagem automaticamente para a nuvem. Se você estiver fotografando num lugar que tem Wi-Fi, que tem sinal de internet bacana, de dados, você vai poder fotografar e subir em RAW, em JPEG, vídeo, para as nuvens da Canon. Lá vai poder ficar durante 30 dias. Então você não vai precisar viajar, por exemplo, com um monte de cartão para poder fotografar as suas imagens. Você pode subir a imagem para as nuvens e depois abaixar no seu HD externo ou no seu computador, aonde se quiser. Gente, eu estou botando muita fé nessa câmera aí, nessa nova fase da Canon. É uma página virada o lançamento da primeira câmera que saiu aí, porque realmente ficou bem abaixo do esperado, né? Não tinha estabilização, não tinha uma série de recursos que todo mundo também vinha oferecendo, mas agora quem usa a Canon pode esperar e pode esperar com ansiedade que vem coisa boa por aí. Show de bola, hein? O que que vocês acharam? Deixa um comentário de vocês aí, se vocês vão trocar a câmera, se vocês estão pensando em comprar uma nova câmera da Canon, se vocês vão embarcar na mirrorless, enfim. Se essa câmera é tudo isso que promete realmente, é importante que vocês coloquem aí. Não esqueça de deixar o likezinho no front. Taca o dedo aí, tá certo? A Canon vem com força total e essa câmera promete muito, gente. Eu estou muito esperançoso que os canozeiros aí vão lavar a alma com essa câmera e é isso que a gente quer, que todos os usuários de empresas que estão vendendo equipamentos tenham um equipamento que possa realmente produzir o melhor naquele momento, né? A tecnologia que existe naquele momento e a Canon estava muito aquém, mas agora promete andar na frente. É o que nós vamos ver. Vamos esperar, mas eu boto fé. Fique em paz, fique com Deus e até a próxima. E aí 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 E aí